Ah é, seus Freud vai fazer uma diz pra mim, suave moleque Meu nome é Guilherme 3 de Motherfuck, vai começar aqui um reação análise da banca Cês que tavam com saudade aí, Metrópolis da Paz, meu irmãozinho, Mazin, que é meu irmãzinho O LC, o Cali, o Black, mano, produção do Azimuth, vai tomar no seu Azimuth e você tá ligado Bagulho daquele jeitão, família, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade Seu Motherfucka, siga eu aqui no Instagram, me siga no Instagram porque o bagulho é sinistro daquele jeitão E você tá ligado, mano, e quem tava com saudade vai ser agora a banca daquele jeito, mano E eu não tava fazendo antes porque eu tenho outras programações também, tem outros vídeos, outros anúncios que eu tenho que fazer, família Vamos pensar dessa maneira aí, demorou? Daquele jeitão Vinícius, larga essa vinheta porque na minha próxima viagem pra Bahia eu vou te trazer, moleque Você vai curtir aqui também porque o bagulho é daquele jeitão, demorou? Tamo junto, vai que vai Sim, sem mais delongas, família, vamos que vamos aí, deixar alto aqui, né mano? Vamos para o som aí que eu não quero saber de nada, fonesito aqui Porque eu vou deixar alto para quê? Para Eu não vou falar dessa vez, mas eu vou deixar alto para Sincronia primordia Tá ligado Vamos que vamos aí que o bagulho tá louco aqui, certo? Vou deixar alto aqui, um, dois, três e Já imagino Asmude, pode me mandar um cortamento desse, por favor Que eu utilizarei Esses menores, são silênciosos Inimigos não tem minha visão Sem neurose Que eu vi, tô sofrendo, achando que é trote Eê, 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 eê Para e repara que o nó tá dominando tudo Que é uma tacada por que nós deixamos o puto Rap, sujo, pio, pujo Fazendo granate, roubei, fusão Eles tentam, tentam chorar na internet Mas não fica triste, é tudo que pode Fica de indireta me pedindo fit Enquanto você reclama eu encaixo no beat Bate, bate, as caixas é cego Trip na caça das notas, primeiro milhão Pra minha gang é fácil, nós só lança hit Destruímo tudo sem nem ter refrão Quero muita grana e muita saúde Pra minha família é só prosperidade Alcançando tudo, chega até ser rude O teu 100% não é minha metade Muito pop, pop, tipo King, Michael Black sempre é massa, tipo Mike Tyson Mas eu enterrando tipo Michael Jordan L gang, odeio todos os papos, Mike Quantas vezes pensei em desistir Preta, hoje eu não vou mais cair Eles tentaram, se atrasaram Agora vão me ver subir Como tá daí? Aqui de cima é tudo lindo Vendo a merda que você fica fazendo Enquanto vocês ficam nessa guerra Tô curtindo essa viagem Daqui eu não tô te vendo Valorize o teu black power Satisfeito matando racista E as linhas tão valendo tanto Tô quase comprando um Porsche à vista Minha bancada no topo do game Lucrando alto na porrada do jogo Concorrência ficou chateada Prito tá bonito vivendo um sonho Ei Quantas vezes já tentaram e viraram piada Mas todas vezes comigo nunca deu em nada De lançar na cinta tu tá bandidão Tua moral na pista já tá lá no chão Tu quer se arriscar Tu ainda quer tentar Mas tá se tremendo e com o cu na mão Ei Cês tão fodido comigo Se mexerem pra minha gang Lembra um tempo atrás Eu não era ninguém Eles só me ligam pra me pedir fit Mas minha banca Fabricar de riti O preço incomoda A banca é foda O céu é lindo Mas não é o limite Hoje em dia eu tô mais bonito Tão pedindo fotos E me ver passar Era melhor ter fechado comigo Agora é tarde pra tu se aliar Cuspi a rima Cê fez pouco caso Mas eu estava olhando E me viu batalhar Meu pai deve se arrepender de sumir Mano eu tenho salsa tipo um rockstar Muito cash pra minha gang Agora a porra ficou séria Se for na pureza Então vem Nós não tem fartura Mas também não tem miséria Curti Supreme Nem é nada Eu quero os menores Acreditando que pode chegar Mesmo com a mãe ligando Desesperada Porque a bala não para de cantar Mudei o outfit Mudei minha vida E elas tão jogando Por criado morro Tô de dreadlock Com a gok na bag Pra bater de frente Tu nasci de novo Sabe que Scana deu L Gang O L Gang Eu tenho Scana tudo Não tô morto ainda Então vida que segue Tô pelo meu mano E dinheiro no bolso Uns vendendo a alma E eu vendendo visões Das ruas da metrópole Deuses são cifrões Eu não me deslumbro Mesmo quanto alto Separe os homens Dos meninos Postura no asfalto Uns vendendo a alma E eu vendendo visões Das ruas da metrópole Deuses são cifrões Eu não me deslumbro Mesmo quanto alto Separe os homens Dos meninos Postura no asfalto Ei, cês esquece que vacilo Não é feita lápis Depois do erro cometido Como vai pagar? A inveja existe A cada dez Se quer na maldade Sobra as outras cinco Eu que não vou arriscar Vejo ao topo se despecando Vejo ao lodo se destacando Quem se diz amigo Contos me atacando Não contos me atacando Já que minha vitória É tua vitória, mano Eu não tô estressado Eu sou estressado Desculpa roubar Se você não tá no páreo Quem não repete O flow é o da paz Eu que sou da guerra Não repita punch Prende essa saudade Fode comigo Vem que você disse Que queria fuder comigo Eu só não sabia Que você também gostava De brincar com as palavras Em dois sentidos Ei, baby Eu tô partindo Logo eu tô voltando Prometo que antes do fim do ano A banca manda no mercado A gente viaja pra longe Desse cotidiano insano Esse mundo escroto Que tá te estressando Esse mundo em pouco Que tá me matando Mano, eu vim pra arrumar casa Mas não vou passar o pano Os valores se inverteram Os valores revelaram Quem nunca apoia a cultura E na cultura Só estava se apoiando Hein? Caralho, bandido O black Nossa, o LC também Nossa, que trampos, mano Olha aí Ai, ai, ai A banca recordes, mano Batendo recordes, hein, mano Caralho Ó, tá voltando Em dezembro A banca recordes em dezembro, hein Dia 9 de dezembro é meu aniversário Manda um portamento desse pra mim Certo? Daquele jeitão Caralho, muito pesado Muito, muito, muito pesado Um dos trampos mais pesados Da banca Que eu já vi Família Esse vai ter análise Obviamente você tá ligado Que eu sou um moleque Sinistro das análises E esse vai ter sim Vou escutar mais algumas vezes E fazer aquela análise lá Demorou E aí, jovens A frente do tempo Já fiz aquela análise lá E vamos que vamos O audiovisual, família Pô, o Jorge Gabriel é um cara muito bom, mano Ele consegue fazer videoclipes animais Com locações simples É simplesmente ali numa... Parece que é uma praça Uma pista de skate E é muito cabuloso o formato que ele faz, mano Eu acho isso absurdo mesmo De verdade Ó, tava até vendo aqui É tipo uma pistinha de skate mesmo Ele faz uma ótima movimentação de câmera Um jogo de cenas lentas Muito absurdo Tipo no começo Ele tá com um papel assim Ele chega Na hora que ele entrega O bagulho fica lento E dá mó pressão, mano A galera com aquela máscara de palhaço Dá uma risada Com os dentinhos de bebê Mó doideira, mano Tá maluco, meu irmão? O audiovisual Pura falta de sacanagem, meu irmão Bagulho muito dinâmico E muito bom Jorge Gabriel tá de parabéns Tá legal? O instrumental Asmute Vai tomar no seu Asmute Certo, mano? Não tem ideia nenhuma O moleque é muito cabuloso Muito bom de beat E faz os beats Com uma imprevisibilidade Se é que existe essa palavra aí Isso não é previsível A parada É muito cabuloso Tem um piano muito cabreiro, mano Que dá um clima muito bom Com a máscara, tá ligado? A máscara do palhacinho Que eu tava contando aí pra vocês Do audiovisual E tem hora que fica só o piano E sem a bateria nenhuma E só um baixo Acompanhando a voz Ficar no tempo certinha Muito cabuloso E quando a bateria entra Com os hi-hat É um bagulho muito louco também Os hi-hat muito bem Posicionado ali no beat Dando um puta clima pro beat Tá ligado? Converso de destaque Família Na moral mesmo Todo mundo veio bem, mano Gostei muito Da paz Mas o Black Comeu a track Com farofa, mano Que bagulho sinistro Talvez algum bagulhinho Ou outro Eu mudaria no flow Que às vezes Ficou um pouco Esticado Além da forma Mas manda demais Isso aí às vezes É questão de gosto Tá ligado? Mas ele arregaçou demais Tá, maluco? E a rima de destaque Família Eu separei aqui Uma rima de cada Uma parte de cada Que ele fala O da paz Começa falando assim Quero muita grana E muita saúde Pra minha família Só prosperidade Alcançando tudo Chego até ser rude O teu 100% Na minha metade Tem uma técnica Que eu não tinha percebido E percebi agora Dessa rima interna Saúde com rude E prosperidade Com metade Tá ligado? Bagulho muito pesado Mas ele fala assim Valoriza o teu black power Satisfeito matando racista Minhas linhas Estão valendo tanto Que eu tô quase comprando Um Porsche à vista Uma linha de dinheiro Né, meu irmão? O LC fala assim Família Muito cash Pra minha gang E agora Porra Ficou séria Se for na pureza Então vem Nós não tem factura Mas também não tem miséria Achei muito louco essa punch aí Achei da hora O Kali fez o refrão também Gostei muito da linha do Kali É, o que ele fala, mano Deixa eu ver aqui Pera aí, rapidão Rapidão, rapidão O que ele fala Uns vendendo alma E eu vendendo visões Na rua da metrópole Deuses são cifrões Eu me deslumbro Eu não me deslumbro Mesmo voando alto Separa os homens Dos meninos Postura no asfalto Gostei dessa aí Nem tinha separado aqui Eu ia comentar só Mas depois eu dei uma lida E achei pesado mesmo E o black fala assim Família O black fala assim Ó, né Eu não tô estressado Eu sou estressado Wow, desculpa Arrombado Você não tá páreo Pô, quem não repete o flow É o da paz E eu que sou da guerra Não repito punch Pô, essa rima Foi um trocadilho Absurdo Porque o da paz Costuma falar Que ele nunca repete o flow Tá ligado, mano Muito absurdo Tá maluco, meu irmão E a técnica de stack E a técnica de stack família Que eu separei aqui É os duplos sentidos O black é muito bom Nos duplos sentidos Mano, é uma das características Principais dele Que eu vejo E ele faz uma da Assim ó Preta Essa saudade Fode comigo Bem que você disse Que queria foder comigo Eu só não sabia Que você também gostava De brincar com as palavras No duplo sentido Caralho, mano Essa foi muito boa De foder nos duplos sentidos Foder de transar De enralar uma virilha E de foder De arregaçar Com a vida do peão Tá entendendo? Bagulho muito doido E tem punchlines aqui ó O da paz fala Do seu 100% Na minha metade Muito foda É O Mazin fala assim ó Eles só me ligam Pra pedir fit Mazin a banca Fabricar de hit O preto incomoda A banca é foda O céu é lindo Mas não é o limite Essa punch foi foda E o black ainda Manda mais uma Que ele fala assim ó Esse mundinho louco Que tá matando Mano Eu vim pra arrumar a casa Mas não vim Pra passar o pano É um trocadilho também Tá ligado? É Além das rimas internas Do da paz Então também tem Essas técnicas E analogias Que a comparação né Que o da paz Fala assim Ah Tô tipo King Michael Tipo Mike Tyson Tipo Michael Jordan Tá ligado? Então tem esse bagulho E tem as metáforas Do 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 Kali Que ele fala assim ó Eu não me deslumbro Mesmo voando alto Ele não tá voando né mano Não tá de avião Na parada Mas que ele tá voando alto Ele tá se destacando Na cena E conseguindo Alcançar seus objetivos Entendeu meu irmão? E o geral é isso aí Família Branca Records Desde o começo Sempre mandando Cacetada Sempre pedada Sempre bagulho Mano Com uma qualidade Altíssima mano Família Eu tava aqui editando Aqui E esqueci de falar Sobre a data Que eles deixaram Em dezembro mano Deixaram um papel Com algum projeto De dezembro Eu queria saber O que é isso Também não sei O Pratani Não quis me contar E eu fiquei Na curiosidade também Então em dezembro Deve vir alguma coisa a mais E o Kali me falou Que vão vir novas pistas Nos próximos vídeos Nos próximos trampos deles aí né No próximo vídeo flip Então é isso aí Morou? Em todos os sentidos No beat No audiovisual Nos versos No flow E várias paradas Que o flow dos moleques É muito bom também E os moleques Se conversam muito bem Nas tracks Tá ligado? E é isso daí Deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Você é o madafaka Tamo juntão E misturado Daquele jeitão Me siga no Instagram Obviamente né mano E tamo junto E é nóis É nóis